No Vale do Aço, uma mulher de 18 anos foi presa suspeita de tráfico de drogas em Patinga. Ela recebeu uma encomenda com um tableto de maconha em uma agência dos Correios. Aí também tá aí, aí é, aí, aí eu vou te contar um negócio. Entregaram a CNH, mãe? Entregou ainda não, vou lá buscar no Correio, beleza. Agora, ir no Correio buscar uma encomenda desse naipe? Aí enrolou todo, hein, Gisele? Boa tarde! Boa tarde pra você, Nico, boa tarde pra todos que nos assistem. Pois é, essa jovem de 18 anos se enrolou toda com essa encomenda, viu? Ela estava sendo monitorada já pela Polícia Federal, por meio do Serviço de Inteligência, também com a Operação do Serviço de Inteligência dos Correios. E aí, quando ela foi retirar essa mercadoria, né, essa encomenda aí que estava endereçada pra ela, ela foi presa em flagrante pelos policiais federais. A jovem, ela foi conduzida para a Delegacia da Polícia Federal, aqui em Patinga, para que fosse realizada a perícia também do material suspeito. Depois, ela foi encaminhada para um presídio, onde ficará à disposição da Justiça. A Polícia Federal também apura se há envolvimento de mais pessoas desta encomenda, né, de onde ela veio, se essa encomenda estava, seria toda só pra jovem. Então, todas as situações aí serão, né, investigadas pela polícia, que a gente sabe aí que essa encomenda aí não foi... Ela se deu mal com essa encomenda, né, Nico? O mal, Gisele, porque é o que o diretor está falando aqui, o DS, né, um envelope desse aí, um envelope não, uma quantidade de embalagem dessa aí. É claro que o Correio vai sempre fazer uma inspeção, a polícia está de olho, sem contar que a inteligência da polícia viu quando essa droga foi despachada. Sabe o que costuma acontecer, Gisele? Não sei se é esse caso aí. A jovem aí de 18 anos se encanta por alguém, alguém que dá um telefone bacana, dá dinheiro pra fazer unha e cabelo, dá dinheiro pra pagar um açaí, a pessoa se encanta, aí a pessoa fica apaixonada, sabe, Gisele? Fica com os olhinhos brilhando, aí o sujeito vai, liga e fala assim, nosso Deus, estou na correria terrível. É, eu posso pedir pra despachar um material em seu nome lá no Correio pra você pegar pra mim, guardar na sua casa? Eu tive que viajar com urgência, a pessoa vai e faz essas besteiras, e se enrola tudo. Agora vai ter que explicar de quem que é, de onde que veio, meu Deus. Obrigado viu, Gisele!